Que delícia ver Ei, é mais uma né, pera aí É o Lomp, ela não resiste Pra que esperar, se eu faço acontecer mil explosão Ela explosiva né Se é putaria que tu quer, Lomp vai te adestrar Vucu, vucu na PG, a putaria vai rolar Muito experiente, ela gosta do perigo Depois que apaguei a luz, ela quis fuder comigo Altas horas, bebê, e tu aqui correndo risco Vou socando a tua xota, escutando o teu gemido Soca a tua xota, escutando o teu gemido Voltaria no meu quarto, hoje sento no sigilo Vai socando a minha xota, me amarro no bandido Me amarro no bandido, me amarro no bandido Que viaja na postura e marca uma foda comigo Me ligou a do paredes, sua minha cara E falou, Buda, PG, fode tua bandida Fode, fode, fode Fode, fode a minha xota Novinho me dá sorra de piroca Surra, surra de piroca Fode, fode, fode Fode, fode a minha xota Novinho me dá sorra de piroca Surra, surra de piroca Fode, fode, fode B, B, N, P, no beat Mal, maltrata, desgraçado Fode, fode, fode Mais uma da R, no estúdio Fode, fode, fode Se é putaria que tu quer, não p vai te adestrar Vucu, vucu na PG, a putaria vai rolar Monte experiente, ela gosta do perigo Depois que apaguei a luz Ela quis foder comigo Altas horas, bebê E tu aqui corrando Altas horas, bebê E tu aqui correndo risco Vou socando a tua xota Escutando o teu gemido Soca a tua xota Escutando o teu gemido Voltaria no meu quarto Hoje sento no sigilo Vai socando a minha xota Me amarro no bandido Me amarro no bandido Me amarro no bandido Que viaja na postura E marca uma foda comigo Me ligou no quarelo E sou minha carifa Lobo da PG, fode Tua bandida Fode, fode, fode Fode, fode A minha xota Dorminho, me dá surra de piroca Surra, surra de piroca Fode, fode, fode Fode, fode A minha xota Dorminho, me dá surra de piroca A, 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 a A, 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 a A, 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 a ouro B BNP no beat Maltrata? Tá desgraçado Mais um da R.I.M.S. Púdios Púdios